Olá, bom dia. Interrompemos a programação para exibir ao vivo de Brasília a transmissão do cargo de ministro da educação. Na cerimônia, Cid Gomes irá assumir o posto de Henrique Paim. Acompanhe. Para iniciar a solenidade de transmissão do cargo de ministro de Estado da educação, solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Acompanhe. 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 Pode tomar assento. Para encerrar a sua gestão e realizar a transmissão de cargo do ministro de Estado da Educação, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Henrique Paim. Certo que eu sou baixinho, mas não é tanto assim também, o pessoal é baixinho. Queria cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar o nosso ministro da Educação, Cid Gomes, cumprimentar aqui o ministro da Saúde, Arthur Quioro, grande parceiro, Tereza Campelo, ministro do MDS, grande parceira também nossa, Delis Salvat, ministro de Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, cumprimentar o Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, grande amigo, cumprimentar o Inácio Arruda, o senador, aqui presente, cumprimentar o Luiz Cláudio Costa, nosso secretário executivo, grande companheiro, em nome dele cumprimentar todos os secretários aqui presentes, cumprimentar o Jorge Guimarães, presidente da Capes, cumprimentar o Chico Soares, presidente do Inep, cumprimentar aqui, presidente do CNE, Gilberto Garcia, Paulo Speller, que é secretário da SESU, mas foi secretário da SESU, até pouco tempo, secretário-geral da OEI, cumprimentar Maria Beatriz Luce, secretário de Educação Básica, Binho Marques, secretário da SASE, Alessio Trindade, ex-secretário da SETEC, cumprimentar aqui também, presidente da BICER, em exercício, Jânio Michel, cumprimentar aqui o Targino, presidente da Andifes, grande parceiro também do Ministério da Educação, cumprimentar em nome dele todos os reitores das universidades federais, cumprimentar aqui também o presidente do CONIF, Luiz Augusto Caldas, em nome dele todos os reitores dos institutos federais, cumprimentar aqui a presidente da Undime, presente, minha amiga Cleusa Repúlio, no nome de quem cumprimento todos os secretários municipais de educação, todos os secretários estaduais de educação, cumprimentar aqui todos os organismos internacionais aqui presentes, Jorge Xejec, representante do PNUD, os dirigentes, servidores do MEC, das vinculadas, cumprimentar também minha esposa Mara, que está aqui presente, senhoras e senhores. Queria dizer que hoje é um dia importante, porque eu deixo aqui o Ministério da Educação depois de 11 anos. Não vou falar aqui do Luiz Claudio Despertar Tardio, Luiz Claudio sempre brincava comigo, que eu sempre falava do Despertar Tardio da educação brasileira, mas não vou falar hoje. E queria dizer que é um encerramento de um ciclo pessoal, porque ao longo desses anos eu consegui ter uma passagem pela presidência do FNDE, ter uma passagem pela Secretaria Executiva durante muitos anos, e também como Ministro da Educação, que foi uma trajetória pessoal que muito me honrou e fez com que eu tivesse uma aproximação muito grande com a educação do país. Também considero que é um encerramento de um ciclo na educação brasileira, porque ao longo desses anos, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, primeira gestão, nós tivemos importantes elementos que foram fundados na educação do país. Nós tivemos um elemento importante, que foi o elemento da democratização, inclusão, redução das desigualdades educacionais. E esse talvez tenha sido o mais importante legado para a educação desse país. É todos, como dizia Anísio Teixeira, educação não é privilégio, educação é para todos. E isso nós conseguimos fazer com que o país pensasse dessa forma da creche após a doação. Então, na minha opinião, foi o grande mérito desse ciclo que nós aqui encerramos e passamos à frente. Queria dizer também que nós consolidamos a ideia da necessidade de nós termos um sistema de avaliação e de estatísticas da educação. Isso foi muito importante, porque faz com que nós tenhamos uma referência na educação do país. Queria dizer que nós conseguimos, ao longo desses anos, firmar um modelo de financiamento, um novo padrão de financiamento para a educação do país. Fizemos duas emendas constitucionais que mudaram a estrutura do financiamento da educação do país, com reflexos importantíssimos em termos de orçamento e de redução das desigualdades educacionais em todo o país. E a maior expressão disso é o próprio Fundeb, que é um fundo de desenvolvimento de educação básica, que fez com que nós reduzíssemos as desigualdades entre os estados brasileiros. Queria dizer que também nós inauguramos um novo padrão de relacionamento entre os estados e municípios e o Ministério da Educação. E a maior expressão desse novo padrão de relacionamento foi o plano de ações articuladas do PAR, que fez com que a relação alterasse totalmente e colocasse a relação em outro patamar. Nós também iniciamos um processo importante de organização da formação de professores com a própria mudança que nós fizemos na CAPES e o conjunto de programas de formação continuada, muito mais focados, direcionados para aquilo que o país precisa em termos de qualidade da educação. Queria dizer que nós mudamos também, que foi um elemento importante, o modelo organizacional do Ministério da Educação, fazendo com que o Ministério da Educação assumisse mais o papel de articulação, de formulação, de mobilização e de monitoramento das ações. E reestruturamos muito fortemente as nossas autarquias, FND, CAPES, INEP, criamos a IBSER e estamos no Congresso Nacional com a criação de ensaios, que nós acreditamos que seja muito importante e que o Congresso Nacional vai aprovar, dando esse contorno cada vez mais forte para a questão da regulação da educação superior brasileira. Nós inauguramos também um processo de valorização da universidade pública, porque nós conseguimos, ao longo desses anos, fazer um processo de expansão, de idealização das universidades federais e implantar a Lei de Cotas, que eu considero a política mais importante que esse governo fez, permitindo que negros, indígenas, estudantes de escolas públicas tivessem acesso à educação superior pública federal. Conseguimos inverter uma lógica de que somente estudantes de escolas privadas e poucos de escolas públicas acessavam as universidades federais. E hoje nós estamos vendo uma mudança de visionomia nas nossas universidades federais do país. Criamos esse modelo vigoroso e potente dos institutos federais de educação profissional e tecnológica, que certamente vão fazer com que o Brasil tenha uma mudança em relação à educação profissional em relação à educação superior tecnológica. E implantamos o que eu diria que é fundamental, que é uma mudança conceitual na educação, que foi exatamente esse conceito de visão sistêmica, que nós temos que pensar a educação como um todo, da creche à pós-doação. Na educação infantil, no ensino fundamental, onde nós conseguimos implementar os pactos, o pacto pela alfabetização na idade certa, inspirado na experiência do Ceará, educação em tempo integral, com mais educação, o ensino médio, que nós temos uma tarefa importante no país de reformulação, mas, sem dúvida alguma, nós podemos dizer que nós demos dignidade ao ensino médio a partir do momento que nós estendemos os programas todos de apoio, de assistência ao ensino médio, o que foi importantíssimo para que a gente tivesse uma nova realidade e pudesse pensar essa agenda agora, que é importante, que o ministro Cid Gomes já anunciou, que é a reformulação do ensino médio. A educação profissional também, com o Pronatec, que nós conseguimos cumprir a meta dos 8 milhões de matrículas e todo o trabalho que foi feito na educação profissional do país. A educação superior, com a expansão das universidades federais que eu citei, o ProUni, o Fies, importantes instrumentos para fazer com que nós tenhamos acesso à educação superior brasileira. Na pós-graduação, não preciso dizer que a passagem do professor Jorge Guimarães ao longo desse período na CAPES representou uma mudança importante na pós-graduação, com uma expansão muito expressiva nos cursos de pós-graduação e uma qualidade que avançou cada vez mais, com o acréscimo dos cursos, notas 6 e 7, nos doutorados, e, além disso, o processo também de valorização da pós-graduação no norte e nordeste do Brasil. O Ciência Sem Fronteiras, que foi um grande desafio, são programas importantes. E eu acredito que agora nós estamos entrando num novo ciclo. E esse novo ciclo se reflete diretamente a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação representou muito para o país, porque ele, na verdade, consolida todos esses avanços que nós tivemos nos últimos anos e tem um formato que permite que a sociedade acompanhe de perto tudo o que pode ser realizado em relação à educação do país. E eu não tenho dúvida de que o legado do Plano Nacional de Educação vai fazer com que aquilo que a nossa presidenta falou ontem, de transformar o Brasil numa pátria educadora, possa se realizar a partir do Plano Nacional de Educação. Esse é um elemento importante e que nós estamos aqui acompanhando de perto para que se realize. E, como não poderia deixar de ser, eu queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer, e é muito difícil fazer isso depois de 11 anos, porque há muito tempo, muitas pessoas passaram nessa gestão aqui comigo, mas eu queria agradecer o presidente Lula, que me deu a oportunidade de trabalhar aqui no FNDE, na Secretaria Executiva. Queria agradecer a presidenta Dilma pela confiança que me foi dada desde a época que ela era ministra da Casa Civil e depois como presidenta da República. Queria agradecer os ex-ministros que eu tive a honra de trabalhar, Tarso Genro, que foi o que me trouxe para Brasília e fez a minha aproximação com a educação. Queria agradecer o Fernando Haddad, que foi um grande parceiro, um grande companheiro, amigo, que trabalhou comigo aqui durante muitos anos e as pessoas muitas vezes falavam que eu estava sempre junto com o Fernando Haddad, porque era a pessoa realmente que eu tenho grande consideração. Queria agradecer também o ministro Aluís Mercadante, que tive a honra de trabalhar e também tivemos uma grande parceria quando a gente esteve à frente do Ministério da Educação. Queria agradecer aqui todos os secretários e presidentes de autarquias que trabalharam comigo nessa gestão. Então, Luiz Cláudio Costa, que já me referi, que está há quatro anos já no Ministério da Educação. O Chagas, que é um grande parceiro, fez essa ponte com os professores e que hoje está assumindo lá a Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte. Maria Beatriz Luce, que veio aqui comigo, uma grande parceira, foi reitor da Unipampa e construiu as bases para a gente discutir a base nacional comum. Queria cumprimentar também a Macaio Varisco, que não está aqui, que assumiu também a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Queria cumprimentar o Paulo Speller, que se despede do Ministério da Educação, assume a Secretaria de Educação e, por si só, já demonstra todo o trabalho que fez. Cumprimentar o Alessio Trindade, que era o responsável pelo Pronatec, que assume agora a Secretaria de Educação da Paraíba. Cumprimentar a Marta Abramo, Jorge Messias, que ajudaram a construir essa Secretaria de Regulação. Cumprimentar o Binho Marques, grande parceiro também, com responsabilidade grande em relação à implementação do PNE. Cumprimentar o professor Jorge Guimarães, grande parceiro. Cumprimentar o Romeu Caputo, Chico Soares, Zue Rubens Rebelato, da IBCER. Queria agradecer fortemente toda a compreensão e apoio dedicado ao meu trabalho. Ao meu gabinete, o Vinícius, que aguentou toda a agenda maluca, eu sempre estive aqui no Ministério da Educação. A Luciene, que sempre era culpada de tudo. O Bachur, nosso assessor e assessor do Ministério aqui há muitos anos. Cumprimentar todos os servidores do Ministério da Educação de coração. A equipe da Secretaria Executiva, está aqui o Wagner, o Leonel, o Merchede, todo o pessoal que trabalha com monitoramento. A equipe do FNDE, que eu tive muito orgulho de trabalhar. Freitas, Toninho, Garibaldi, Gina, Renilda, grande guerreira. Cumprimentar a Adriana Vesca, que é responsável por todo esse processo de expansão das universidades. A Denise, da Capes, a Ângela. O Dênio, que está lá no INEP, que é o responsável pela logística do Enem. Cumprimentar aqui a minha família, no nome da minha esposa, Mara, que é a paixão da minha vida. Que eu sempre me emociono quando falo o nome dela. Gabriela, Carlos Henrique, compreenderam todo esse período que eu passei à frente do Ministério da Educação. Vieram muito pequenos, mas aproveitaram bastante. Cumprimentar aqui todos, aqueles que eu não citei também, que foram pessoas importantes na minha vida. E eu quero desejar um sucesso muito grande para o nosso ministro Cid Gomes. Queria dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele à frente do governo do Ceará na área de educação. Pude acompanhar de perto todo esse trabalho e, sem dúvida alguma, nós sempre tivemos um alinhamento muito grande com o governo do Ceará e o Ministério da Educação. E eu sempre dizia, inclusive, que as pessoas achavam engraçado isso, que o Ministério da Educação é Ministério da Educação e Cultura, era, anteriormente. E eu sempre dizia que, pela parceria que nós tínhamos com o Ceará, era o Ministério da Educação do Ceará. Porque, sem dúvida alguma, nós tivemos uma grande parceria com o Ceará. E um registro importante que eu gostaria de fazer é que, ao longo desses anos, nessa relação com o governo do Ceará, o que eu pude perceber, que, além de todo o trabalho que estava sendo realizado, que o nosso ministro Cid Gomes, em alguns eventos que eu participei no Ceará, demonstra aquilo que é mais importante na educação, que é a paixão e a relação direta que tem que estabelecer com os educadores de todo o país. Então, com essa credencial, eu acredito que ele será um grande ministro da Educação. Por fim, eu queria dizer que foram 11 anos da minha vida e, sem dúvida alguma, eu vou terem muitas lembranças do Ministério da Educação. Eu ganhei aqui muita experiência, reduzi a quantidade de cabelo, a barba ficou mais branca e adquiri também aqui muito conhecimento na área de gestão, na área de educação. Tudo isso conta, é muito importante para a trajetória profissional da gente, mas isso representa a razão, que é fundamental. Mas, sem dúvida alguma, o que eu levo como uma herança mais forte da minha passagem no MEC é essa convivência diária com todos vocês, porque essa convivência... A convivência foi calcada num companheirismo, na solidariedade, no bom humor, nas pegadinhas, na gestão para o conflito, que todos aqui acompanharam, mas, sem dúvida alguma, eu vou levar essa lembrança do MEC no meu coração. Muito obrigado e bom trabalho a todos, que a nossa educação continue ganhando. O ministro de Estado da Educação, Cid Ferreira Gomes, nasceu em Sobral, em 27 de abril de 1963, filho de José Euclides Ferreira e de Maria José Santos Ferreira Gomes, Cid conviveu com a política desde a infância. Na década de 70, o pai foi prefeito do município de Sobral e, nos anos de 80, o irmão Ciro Ferreira Gomes já dava início à trajetória político-partidária. Os primeiros passos de Cid na política aconteceram na universidade, quando presidiu o Centro Acadêmico do Curso de Engenharia da Universidade Federal do Ceará, onde se formou em engenheiro civil. No ano de 1990, Cid conquistou o primeiro mandato eletivo para deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro secretário da mesa diretora. Quatro anos depois, já reeleito, Cid disputou a presidência do Poder Legislativo Estadual. Ele conquistou a vitória por unanimidade e tornou-se, aos 32 anos, o mais jovem presidente da história da Assembleia Legislativa do Ceará. Cid teve atuação destacada à frente do Parlamento Estadual, tendo criado o primeiro espaço gratuito para acesso à internet do Brasil no âmbito do poder legislativo. Como presidente, Cid participou da Conferência Nacional das Assembleias Legislativas dos Estados Unidos e do Encontro de Integração de Jovens Políticos da América Latina e da Europa, realizado pela Fundação Conrad Adenauer Stifton. Com forte desejo de contribuir com o crescimento da terra natal, Cid disputou o cargo de prefeito de Sobral. Ele obteve votação recorde de mais de 64% dos votos do eleitorado. Na prefeitura, Cid desenvolveu planos de ações inédito, como projetos nas áreas sociais, econômicas e de infraestrutura, e levou o Sobral a um ciclo de desenvolvimento. O excelente desempenho como prefeito o credenciou à reeleição no ano de 2000. E, novamente, foi eleito com mais de 60% dos votos, confirmado, assim, a confiança dos sobralenses em sua administração. Após o mandato de prefeito, Cid mudou-se para Washington, nos Estados Unidos, e, em 2005, lá exerceu a função de consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Um ano depois, em 2006, decidiu concorrer pela primeira vez nas eleições estaduais para um cargo majoritário. Cid Gomes foi eleito governador já no primeiro turno, com mais de 62% dos votos pela coligação Ceará Vota para Crescer. No dia 3 de outubro de 2010, os cearenses reconduziram Cid Gomes ao governo do Estado, logo no primeiro turno. Cid alcançou a preferência de mais de 62% do eleitorado mais uma vez. À frente do governo do Estado de Ceará, Cid destacou-se pelo espírito empreendedor. Muitos projetos implantados e considerados estruturantes estão em pauta, como a construção do Cinturão de Águas, a Siderúrgica, Cinturão Digital e várias outras ações, como o Programa de Alfabetização na Idade Certa, PAIC, e além da entrega de 110 escolas técnicas profissionalizantes em tempo integral já entregues. Também construções de hospitais e grandes investimentos na área de segurança. Cid Gomes é casado com Maria Célia Rabib e tem dois filhos, Rodrigo e Matheus, e será pai novamente nos próximos dias. Senhoras e senhores, o pronunciamento do Ministro do Estado da Educação, Cid Gomes. Muito bom dia. Permitam fazer aqui uma extensa saudação. Veio gente de muito longe e tentarei nominá-los. Fique já registrada a minha gratidão pelo prestígio da presença. Meu caro ministro Paim, é para mim uma grande honra sucedê-lo. Acompanhei como governador praticamente toda a sua passagem aqui pelo MEC e realmente o Ceará sempre teve alguém solidário e o Brasil teve um ministro que, discreto, como é sempre a sua característica, conseguiu impulsionar e obter significativos resultados no avanço da educação brasileira. Obrigado, parabéns e vou precisar da sua ajuda, da sua orientação. Minha cara ministra Tereza Campelo, ministro Artur Quioro, ministro Nelson Barbosa, ministro Gilberto Occhi, muito obrigado a vocês pela presença aqui. Ministra Eleonora, governador do meu estado, Camilo Santana, primeira-dama do meu estado, Onélia Leite, meus caros senadores cearenses, Inácio Arruda e José Pimentel, meus caros deputados federais, Leônidas, Vicente Cândido, Reginaldo Lopes, Antônio Balma, José Guimarães, Sibá Machado, Domingos Neto, Odorico, José Mentor, Alexandre Molon, Valtenir, Hugo Leal, ex-ministro Francisco Teixeira, meu caro prefeito de Fortaleza, em nome de quem desejo cumprimentar a todos os prefeitos que vieram participar desse evento, Roberto Claudio, meu caro presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque, estou preocupado porque o Ceará está acéfalo. Meu caro Veveu, prefeito da minha cidade natal, Sobral, Nelson de Souza, presidente do Banco do Nordeste, presidente do PCdoB, Renato Rabelo, secretário da Educação Básica do Ceará, Maurício Holanda, em nome de quem desejo cumprimentar a todos os secretários estaduais e municipais, minha cara Virgínia, presidente da União Nacional dos Estudantes, e Tanara, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Minhas amigas, meus amigos, o currículo ali só não fez menção a duas candidaturas que eu disputei e não logrei êxito. A presidência do Grêmio, do meu colégio. Bom, meu caro procurador-geral de Justiça, doutor Ricardo Machado, do Ceará, minhas amigas, meus amigos. Brasil, pátria educadora. Esse é o lema deste segundo governo da nossa presidenta Dilma Rousseff, que o apresentou ontem, durante sua posse no Congresso Nacional. Como disse também nossa presidenta, A educação será a prioridade das prioridades. O Brasil, nos últimos 12 anos, com os governos de Lula e de Dilma, teve grande êxito com políticas sociais e de segurança alimentar, garantir que o Brasil saísse do mapa da fome, promovendo a inclusão de milhões de brasileiros em melhores condições de vida. Agora, o novo desafio é o da inclusão pelo saber. O conhecimento, a educação, é o caminho certeiro para o desenvolvimento humano. O povo brasileiro fez do Brasil um dos países mais ricos do mundo, mas, ao mesmo tempo, somos um dos países com maiores desigualdades do planeta. Somente através da educação é possível superar este quadro injusto que oprime e inviabiliza sonhos de milhões de pessoas. Esta missão deve ser compreendida por toda a sociedade brasileira, que deve se unir e trabalhar em suas diversas esferas para que isso seja possível. Todo o esforço do Estado brasileiro será insuficiente, se não contar com o compartilhamento da sociedade na construção da pátria educadora. Me empiarei para que, na base da educação, se amplie o atendimento às crianças de 0 a 3 anos, através de creches, e que se universalize o acesso das crianças de 4 e 5 anos à pré-escola. Vou também desenvolver, ainda mais, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Este programa nasceu no Ceará, na minha cidade de Sobral, quando fui prefeito, e depois se estendeu para todo o Estado, quando fui governador. O êxito que lá tivemos fez com que o PAIC fosse transformado em uma política nacional. Temos como grande meta melhorar a qualidade do ensino fundamental. No ensino médio, temos um desafio especial, que é, além de ampliar o acesso, reformar o seu currículo, compreendendo as características regionais de cada Estado e município brasileiro. Para que tenhamos êxito, será necessário todo o apoio dos professores, mestres, universidades, e, principalmente, do corpo técnico deste Ministério. Também, como determinação de nossa Presidenta, vamos ampliar o número de escolas em tempo integral, assim como vamos atuar para garantir que se ofertem 12 milhões de vagas no Pronatec nos próximos quatro anos, principalmente para nossos jovens poderem se qualificar para o mercado de trabalho. Iniciaremos o diálogo para a instituição da base comum do ensino brasileiro, desde o fundamental até o ensino médio. Como é da minha característica, visitarei todas as universidades e institutos federais, conversarei com seus reitores e também com seus professores, servidores e estudantes. É fundamental que as universidades possam contribuir ainda mais para o desenvolvimento das nossas políticas e para o avanço da educação brasileira. Vamos ampliar também o Ciências Sem Fronteiras. Valorizarei a diversidade de nosso povo, garantindo a inclusão e melhoria na educação no campo e na cidade, de índios e quilombolas e daqueles que mais precisam de uma atenção especializada. Vou trabalhar para atingir as metas do Plano Nacional da Educação, que foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional e sancionado sem vetos pela Presidenta Dilma. Gostaria agora de me dirigir a todos os professores brasileiros. Sou filho e irmão de professores. Fui também professor. A minha experiência como prefeito e também como governador me ensinou ainda mais sobre as necessidades do corpo docente. Pretendo me reunir com seus representantes, convidá-los para que possam contribuir ainda mais para as políticas nacionais. Vamos valorizar e reconhecer o seu trabalho. Meu gabinete estará sempre aberto para receber conselhos, críticas e ajuda. Ao ministro Henrique Paim, que hoje me passa esta grande missão, agradeço por todo o apoio dado, por todo o trabalho que tem dedicado à educação brasileira. Quero aproveitar sua experiência nesta missão que recebo da Presidente Dilma. Aos funcionários, servidores e corpo técnico deste ministério, quero que saibam que vou precisar muito da sua experiência e competência. Sou um gestor dedicado e que sabe reconhecer o trabalho daqueles que realmente se empenham pelo nosso país. Por fim, gostaria mais uma vez de agradecer a Presidente Dilma por ter me confiado esta missão. Sem dúvida, é um dos maiores desafios que já assumi em minha vida pública. Vou me dedicar integralmente, sem descanso, dia e noite, para buscar melhorar a educação brasileira. Vou viajar a todas as regiões para aprender com suas boas experiências e compreender as suas dificuldades. Me dedicarei com atenção especial a todo itinerário formativo, da creche à pós-graduação, assegurando melhoria na qualidade do ensino e recuperando para o povo brasileiro a esperança e a possibilidade de realização de sonhos. Todo o trabalho que me dispõe a fazer, o faço com paixão, com dedicação, com firmeza e com transparência. Quero, portanto, contribuir para que as próximas gerações encontrem escolas e universidades melhores, professores valorizados e mais felizes e uma educação de maior qualidade. Muito obrigado. Informamos que os ministros receberão os cumprimentos na Galeria de Ministros. Convidamos primeiramente os familiares a realizarem os cumprimentos. Você assistiu ao vivo de Brasília a cerimônia de transmissão do cargo de ministro da Educação. O ex-ministro Henrique Paim, que ocupou a cadeira por quase um ano, entregou o posto a Cid Gomes, indicado pela presidenta Dilma Rousseff no dia 23 de dezembro. O ex-governador do Ceará nasceu em Sobral, tem 51 anos e é formado em Engenharia Civil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.